Em 2023, faz 20 anos que o humorista Jorge Lafon morreu. Preto, pobre e gay, Jorge Lafon fez duas faculdades, de artes cênicas e de educação física. Estudou balé clássico e fez parte do corpo de bailarinos do Fantástico. Jorge Lafon fez pequenos papéis na TV Globo até estourar com seu personagem mais famoso, a Vera Verão. Jorge Lafon era figurinha carimbada em programas como o do Gugu e foi em uma dessas apresentações que ele teria sofrido uma das maiores decepções de sua vida. Em novembro de 2002, a equipe do então padre superstar do momento, o padre Marcelo Rossi, teria pedido que Lafon fosse retirado do palco enquanto ele se apresentasse. Lafon teria ficado magoadíssimo e prometeu nunca mais subir no palco de Gugu e, infelizmente, não subiu mais mesmo. Uma semana depois do episódio, Lafon foi internado com problemas cardíacos. Depois de idas e voltas ao hospital, Lafon faleceu há 50 anos em janeiro de 2003, vítima de infarto.